Gente, tinha acabado a minha bateria aqui. Gente, tinha acabado a bateria. Ela sobrou a Valentina e, com isso, a Dai está na roça. Dai, pode sentar. Ai, a Dai está de novo na roça. Mais uma vez na roça. Não, era novidade pra ninguém, né, Adriana? Já sabíamos que ia ser assim. Então, a gente... Dai. Quem ela sobrou? As teorias do jogo. O Thiago sobrou a Valentina e aí sobrou a Dai. Não cansa. Não cansa. Agora você tem um poder, né? Gente, por favor, fica Dai. Não deixem ela sair, em nome de Deus. Calma. Quieto. Gente, aqui. Ó, tô com a dança aqui. Porque ele tem medo de combater todos os homens. Eu não perdi nenhuma prova ainda. Ele tem essa roça, peito. Migo, beijo. Charles, lindo. Eu não lembro da pica de raulho que você está direto... Uma salva de duas formas. Tá bom? Na nossa... Isso. Na nossa noite de eliminação. Uhum. Que é na quinta-feira. Sim. Exato. Vamos com tudo, minha gente. Roça formada. Até o Dom tá revoltado. Meus amores, quero dizer que Aline, Victor e Dai, o deles pode voltar fazendeiro. Boa sorte pra vocês. Obrigada. Podem voltar pra sede. Eita, roça finalizada. Mas a nossa fazendeira continua roubando agora lá no Play Plus. Se eu fosse você, eu não parava. Porque agora é a hora do playplus.com botar pra quebrar. Porque acontece tanta coisa nesse momento. Corre lá e assina se você não é assinante. Amanhã, turma, tem prova do fazendeiro ao vivo. Quem será que vai se livrar dessa noite de eliminação e ainda vai voltar mandando em tudo? Isso só vendo pra ver. Então, te espero aqui. Amanhã, logo depois da série, quando chama o coração. Agora você fica com o Jornal da Record 24 horas. Vamos sem medo, que o velho é bravo e canta cedo. Meu beijo e boa noite. É, minha gente. Acabou aqui. Deixa eu comentar um pouquinho aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui pra carregar. Pera aí, gente. Tô sem bateria. Então, eu tenho que colocar aqui pra carregar. Colocar aqui. Gente, bom. O que vocês acharam aí da formação dessa roça? Me contem. A Bedrado já fugiu. Já tá lá na sala. Bom, agora vocês viram, né? Quem vai fazer a prova amanhã do fazendeiro vai ser a Dai, o Vitor e a Aline. Quem que vocês querem que volte como fazendeiro? Me contem. Quem que vocês acham? Quem que vocês querem? Quem que vocês acham que vai ganhar a prova do fazendeiro? Se a Dai pegar o chapéu do fazendeiro, vai ser boa demais. A Aline ou a Dai fazendeira? Concordo. Eu tô torcendo ou pra Aline ou pra Dai voltar em fazendeiras. E espero que vá o Gui Araújo, o Vitor, pra Roça, óbvio, né? E eu, infelizmente, uma delas vai ter que ir também. Mas eu não quero que nenhuma delas sai. Quem que vocês acham? Se for o Gui Araújo, o Vitor e a Dai, quem vocês acham que sai? A Aline vota fazendeira, a Aline vota fazendeira. A Aline eu quero, Dai. Amiga, essa menina é muito óbvio. Quem? Quem que é o óbvio? Quem que é o óbvio? A Aline ou Dai fazendeira? Também, gente. A minha torcida também é essa. A Aline ou Dai fazendeiras. A Aline tem que ganhar. Ah, eu acho que ela ia ter chance de sair. Porque você... Porque senão vai dividir os votos. É, eu acho também. Divide muito. É muito ruim você ir com a pessoa do seu grupo. Eu, no caso, fui com a Dai, né? Acaba dividindo muito. E os votos, gente, é pra quem... É diferente, não é igual o Big Brother, né? Então, por isso complica um pouquinho mais. Se as duas forem, vai ter divisão de votos. E uma delas pode acabar saindo. Foi o que aconteceu no meu caso, né? Foi eu e a Dai. E eu acabei saindo. Vocês acham que o Vitor ou o Gui sai? Vitor sai, Gui sai, Vitor sai. Gente, tá muito dividido. Tá muito dividido. Dai volta dessa vez. Mas a Dai e a Aline não podem sair nunca. Gui sai. Tá muito dividido. Boa noite a todos. Ai, o Jefferson falou. Hoje em dia, amanhã. Avisa pro povo aí. Pois é, minha gente. Amanhã eu vou estar lá na Record. E vou estar no Hoje em Dia. Então, ó. Vocês que estão aqui na live. Amanhã fiquem ligadinhos na Record. Que eu vou estar no Hoje em Dia. Tô muito feliz. Vai ser muito legal. Vou contar tudo. Responder várias perguntas. Então, não percam amanhã, hein? Na Record hoje em dia. O povo tá bem dividido aqui. Uns falam que o Gui sai. Outros falam que o Vitor sai. Até agora, a certeza só é que o Gui tá na roça. Mas eu não queria que nenhuma das minhas... É isso, meus amores. Vou encerrando a live por aqui hoje. Dá até um negócio. Gente, a minha conexão tá muito ruim. Mas é isso. Queria agradecer todo mundo aqui que acompanhou a live. Tá? Obrigada a todos vocês. E bora continuar acompanhando aí, né? De fora. Tá bom? A Medrado? Cadê a Medrado? O pessoal tá perguntando de você, Medrado. Vem dar tchau. Ó, vou lá pra ela dar tchau pra vocês também. Ó, gente. A Medrado tá aqui. Só não fez nada. Olha aqui, ó. Tchau, gente. Pera, minha roupa, menina. Se arruma aí pra não ficar pelado. Tchau, minha porra. Tchau, gente. É tchau? É tchau. Tô despedindo da galera aqui. Gente, beijo pra vocês, ó. Amo vocês. Tá bom? É porque eu tô numa reunião aqui. Desculpa eu não ter dado atenção pra vocês. Reunião. Reunião. Amo vocês. Tchau. Vai pra lá, bora. Ai, não aguento essa Medrado. Tô brincando, gente. Tô brincando, tô brincando. Mas é isso. Então, vou me despedir de vocês. Obrigada por terem me acompanhado aqui. Beijo grande. Amo muito, 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 muito vocês.